E aí caros alunos, vamos continuar a configurar o nosso slideshow então? Na aula passada nós já fizemos a instalação do Recent Post Slider e nessa aula nós vamos tentar deixá-lo mais parecido com o nosso design. Vamos então começar voltando lá na documentação do plugin, que vocês já podem acessar aqui pela página inicial do plugin, no admin do WordPress, e aqui logo abaixo a gente tem essas configurações básicas que mostram como inserir o shortcode. E mais além a gente tem a lista dos parâmetros que a gente pode usar também no plugin. A primeira coisa que vocês vão notar é que o plugin te oferece quatro tipos de design diferentes. Por padrão, o shortcode que a gente insere já vem com o design do tipo 1. Acho que vocês já devem ter notado isso, né? Mas eu andei testando todos eles e gostei mais do tipo número 2. Então vamos mudar lá no código. Beleza. Vamos ver só como vai ficar agora então. Olha só, essa faixinha mais escura e os dados do post ficaram do lado esquerdo. O tipo 3 também fica legal. É só o tipo 4 mesmo que fica um pouco indiferente dos demais. Depois você pode testar aí e ver se gosta também. Eu vou ficar mesmo com o tipo 2 que eu gostei bastante. Outra coisa que você vai notar é que todos os posts foram chamados aqui no slideshow. Todos mesmo, né? Mas tem um jeito de limitar isso aqui, tá? Vamos voltar à documentação. Para limitar a quantidade de posts, nós temos que passar esse parâmetro aqui chamado limit dentro do shortcode. Por exemplo, vamos dizer que nós queremos só 5 posts aparecendo. Ok? Pronto, agora nós temos só 5 posts mesmo aqui, ó. Por enquanto, essas vão ser as configurações que nós vamos fazer aqui nos parâmetros do plugin. Mas se você olhar aqui na documentação, né? Dá para mexer com muita coisa. Por exemplo, você pode escolher só algumas categorias pelo ID delas. Mostrar ou não o nome da categoria no slide. Mostrar ou não a data, as setinhas de navegação, controlar a velocidade do slide, escolher algum post para não ser mostrado, enfim. Várias outras coisas. Fiquem aí à vontade, né? Depois, para modificar o shortcode do jeito que vocês quiserem. Para mim, tá? De bom tamanho. Eu só não gostei mesmo do jeito que a imagem está aparecendo aqui no fundo. Muito pequena. Não dá para deixar esse aqui maior? Bom, para isso a gente vai ter que inspecionar o elemento e mexer um pouquinho com o CSS. O elemento no qual a gente vai mexer é este aqui, com as classes RecentPostSliderDesign2 e PostImageBG. Vamos trocar esse height por minHeight e passar o valor de 700 pixels para ele. Então, vamos abrir o nosso arquivo CSS e fazer a alteração aqui neste espaço que nós já temos para a seção do slide. Primeiro, vamos tirar esse padding, que a gente não precisa mais. Vamos copiar e colar o seletor CSS aqui. E passar o novo valor aqui. MinHeight 700 pixels. Isso, de alguma forma, ele vai sobrescrever aquele valor inicial de 350 pixels que o plugin trazia. Vamos ver como ficou? Olha aí, já está bem mais interessante, né? Só que ficou estranho aqui, né? Vamos dar um jeito de trazer isso aqui para o meio. Então, o elemento é este. RecentSliderDesign2, PostContentLeft. A CSS3 tem uma forma bem simples de lidar com isso. Basta a gente passar o seletor aqui. E usar duas coisinhas simples. Display Flex Align Items Center A Fazendo isso, pronto. Resolvemos a centralização. Agora está bem melhor. A vantagem de fazer isso aqui dentro do tema é que as alterações de CSS pertencem ao tema. Ou seja, se você for redistribuir o tema mais tarde, as alterações que você fizer aqui não vão ser perdidas. Elas vão junto. Outra vantagem do plugin, como eu falei na aula passada, é que ele é totalmente responsivo. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Olha aí, ó. Funciona muito bem. Olha só. Até na resolução de tela menor. Vejam só que o autor do plugin até se preocupou com retirar o resumo do post. Vejam aqui que ele some na tela menor, né? E volta a aparecer nas maiores. Muito bom esse plugin, especialmente por ser gratuito. Por falar nisso, Marcelo, você tem alguma recomendação de slideshow pago? Opa, claro que tem. Nada melhor do que o Slider Revolution, um dos melhores que você pode encontrar no mercado. Se você pensa em disponibilizar o seu tema para download, eles têm inclusive uma licença específica para ser incluída em temas que são vendidos para terceiros. Vale muito a pena conferir. Uma outra opção, para quem não deseja usar nenhum plugin e ter um resultado parecido com este desta aula, é o Flex Slider. Só que esse aqui é gratuito, tá? O problema é que você tem que manjar um pouquinho mais de programação para implementar. Vai ter que saber onde encaixar um loop no código, chamar os arquivos necessários para o Slider rodar, fazer modificações de CSS, enfim. Dá um trabalho considerável, mas fica bem legal também. Só como curiosidade, eu criei esse tema aqui para ser usado como base para os meus alunos do meu curso avançado. E o Slider que vocês estão vendo aqui foi feito com o Flex Slider. Ficou bonito, né? Para quem quiser implementar, eu vou deixar no material extra desta aula o link do meu repositório do GitHub com o esqueleto deste Slider. Se ajudar alguém, eu vou ficar já contente. Bom, mas então é isso. Temos o nosso Slider pronto, bonito. Espero que tenham gostado dele e das nossas dicas de hoje. Vejo vocês então na próxima aula. Até lá! Legenda Adriana Zanotto